Oi, gente! Tudo bom? Terrified 3 acabou de ser lançado no Brasil e está dando maior bafafá. Já estava há muito tempo atrás, né? A gente sabe que, infelizmente, a pirataria existe. Muitas pessoas assistiram, né? Gravado, de cinema. Mas agora, com essa estreia no Brasil, né? Todos os meus seguidores são brasileiros, né? Inclusive, falando de seguidores, eu ganhei mais ou menos uns 200 novos inscritos nos últimos vídeos que eu fiz falando sobre Terrified. Eu fiquei muito feliz, eu sou muito fã, filme, muito fã da franquia, muito fã do trabalho do Damien Leone. Então, eu quero agradecer muito a todos esses novos inscritos que chegaram. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Falando em felicidade, vamos falar da distribuição de Terrified 3, né? Foi distribuído, né? Está sendo distribuído, na verdade, pela Diamond Films, né? Que é uma distribuidora já relacionada bastante. Claro que eles fazem outros projetos, mas é a responsável por trazer Terrified 3 para o Brasil. No filme anterior, Terrified 2, não existiu nenhuma grande divulgação. Apesar do filme ter ido para o Brasil, demorou bastante, né? Porque o Terrified, ele foi uma crescente muito diferente, que nunca se foi visto antes, até onde eu acredito. Claro que já teve muitos filmes na história do cinema que foram mal sucedidos inicialmente. E aí, depois de 10 anos, né? Teve algum sucesso. Por exemplo, foi o caso do Tim Burton com o Straymond Jack. Demorou 10 anos, eu acredito, para o Straymond Jack se tornar, né? O que é hoje, né? Hoje é um filme muito querido. Mas, no início, quando ele foi lançado, lá em 94, ele não foi tão famoso. Demorou, assim, para ele bombar. Foi alguma coisa um pouco parecida que aconteceu, né? O primeiro filme de Terrified foi muito nichado, né? Eu acho que ele foi distribuído através do streaming da Prime, né? Foi vendido para a Prime, e era assim, não era um filme que as pessoas falavam muito sobre. Mas, para quem é fã de terror, que está lá sempre caçando, né? Um novo filme para assistir, chegou a ter acesso a Terrified. Quando foi lançado a Terrified 2? E começou-se a explodir a notícia, né? Que as pessoas estavam vomitando, né? As pessoas estão indo aos milhares para a sala de cinema para assistir um filme desses que evoca nelas os piores sentimentos de pavor e de medo. Tem gente passando mal por conta da descarga de adrenalina, de cortisol e de hormônios relacionados ao medo, ao pavor. É uma energia telúrica extremamente negativa que está sendo criada por verdadeiras egrégoras negras nas salas de cinema. Olha só, eu sou ocultista há anos e já assisti milhares de filmes de terror. Eu sei quando um filme é criado com uma proposta de entretenimento... Mas chegou a passar em algumas salas do Brasil. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. Um vídeo, quando eu fui assistir, no lançamento, na Terrified 2, eu fui vestida de arte de clown, tinha roupinha, fiz a maquiagem. Para mim foi uma experiência muito gostosa, muito divertida, né? Por mais que no horário que eu fui não tivesse muitos fãs na sala, eu estava feliz de ver um filme que era independente, que eu já era fã. Desde o primeiro filme, eu assisti a primeira vez Terrified, meus olhos brilharam, eu fiquei apaixonada no primeiro filme. Quando eu fui assistir o segundo filme, eu inclusive já tinha tatuado o arte, então, tipo, eu nem precisei do segundo filme para ser fã. E agora que eu sei que tem toda uma comunidade, né, de fãs do arte, eu fico muito feliz de poder trocar essa experiência, né? Um monte de bugiganga para comprar, nós temos Funko Pop, nós temos camisetas do arte, muitas pessoas se vestiram de arte nesse Halloween. E eu, como fã, não sou ciumenta, eu estou muito feliz com isso. Mas vamos lá, como é que foi, afinal de contas, né, a estreia de Terrified 3 no Brasil? A Diamond Filmes trouxe para a distribuição todo um evento, né? Então, na Avenida Paulista, tinha o arte lá interagindo com as pessoas, eu vou fazer um react aqui com vocês. Contrataram também, não sei a que forma, se foi pago ou não, se foi uma troca, assim, não sei. Como são as feitas, as negociações entre os influencers, né, ninguém me convidou, né, ninguém me convidou, que show da Xuxa é esse? Mas muitos influencers de terror, muitas pessoas envolvidas com o terror, foram para a pré-estreia do arte, onde lá, né, tinha todo um ambiente de tirar foto, né? E foi uma sessão privada para pessoas relacionadas ao terror, à comunidade do terror. E eu gostaria de reagir com vocês, porque é coisa diferente, né? Eu acho que a gente já está virando uma comunidade aqui de fãs, aqui, não fazendo terror. Nós já estamos também virando uma comunidade de fãs de Terrified, então, eu estou me sentindo à vontade de fazer esse react aqui com vocês. Vamos lá. Esse primeiro vídeo aqui eu encontrei no Instagram da Easy Moon, que é maquiadora artística, né? Fez várias maquiagens de Terrified, aqui está o Instagram dela, se vocês quiserem seguir. E vamos lá, vamos reagir. Ah, ela ainda assistia a pré-estreia de Terrified, gostei muito do seu vídeo, Thaís, bacana mesmo. Os outros influencers que foram, infelizmente, muitos tiraram só a fotinha, sabe? Não fizeram um vídeo legal como o seu, então você está de parabéns. Vem comigo para o evento de pré-estreia de Terrified 3. Lá tinha um arte, dois artes, três artes. Esse é o vale-sala que a gente ganha quando chega. Tinha uma parede para deixar recadinhos. Uma mesa com petiscos. E essa sou eu me divertindo com o arte. Queria! Tinha uma árvore de Natal peculiar. E um arte comendo um rato. Conceito! Essa é minha amiga Nina tentando bater com a marreta. Nossa, super legal, cara. Ela não foi muito bem, Thaís. Parece pouco, mas as coisas fazem diferença para o meu irmão. E essa sou eu, dividindo uma refeição com o arte. E chegou a hora de ver o filme. Mas antes, o culto de arte se deu uma passadinha na sala. E essa é a nossa review do filme. Muito obrigada, Daimund Films, pelo convite para ver o mais aguardado terror do ano. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu vídeo. Gostei bastante. Eu acho que as produtoras, distribuidoras, tinham que investir, inclusive, em mais pessoas como você, como eu, que são influencers pequenos. Porque um influencer pequeno, ele tem gratidão. Ele tem gratidão. Então, ele vai fazer um conteúdo super bacana, igual o seu, né? Infelizmente, vi outros criadores de conteúdo. Vou colocar assim, porque tem pessoas que, gente, não tem canal no YouTube, não faz nada. Às vezes, pessoas que só tem um estilo, né? Criar outfits, vi meninas que só tem outfits de terror, outfits góticos, emos, assim. E foram convidadas, desculpa. Nossa, tanta gente sabe produzir o terror aí, que adora ir para um evento desse. Eu não fui convidada, tá? Volto a repetir, que show da Xuxa é esse? Ah, e a menininha aqui tem uns outfits lá de bruxa, né? De vandinha é convidada, porque tem mais seguidor. É outro público. É outro público, desculpa. Quem vende para um, não vende para outro, né? Eu não sou especialista de marketing, mas eu acho o negócio muito básico. Mas vamos lá. Eu vou relevar esse vacilo de vocês. Eu nem estou aí em São Paulo, mas eu estou chateada que eu não fui convidada. Mesmo assim, não importa. Vou reagir a outro vídeo. Esse aqui é oficial da Diamond Filmes. sobre a distribuição do Terrify, que é o arte, na Avenida Paulista. Vamos assistir. Ele dançando com um porquinho da Paulista, hein? Ah, esse vídeo está muito bacana, olha. Me dando balinha também, né? Gostei, gostei, aplausos para a campanha. Tá legal, gostei. Ficou bem divertido. É essa a proposta, né? Que Terrify tem. É um terror brutal, gore, que ao mesmo tempo diverte. E falando em brutal, que diverte, vamos todos sorrir, vamos todos cantar. Críticas. Críticas contra Terrify 3. O que eu mais escuto, as pessoas reverberando, quase como um mantra, é Esse filme é muito ruim. Eu nem senti medo. Eu estava rindo. Toda vez que eu escuto algum comentário desse tipo, referente a Terrify, me lembra muito criança no jardim de infância, que o amiguinho vai lá, ofende você, ofende sua mamãe. E aí você leva aquilo para o coração e tipo, nem doeu, nem doeu. Olha aqui, nem nada aqui. Para mim, você tem todo o direito. Claro, né? Todo mundo tem direito de não gostar de um filme, gente. Isso daqui também não é uma seita, né? Eu não quero começar uma seita de pessoas que são fãs de Terrify. Até gostaria, mas não é a minha proposta. Porém, eu acho tão inconveniente, pessoas que têm esse pensamento, se você não gosta de Terrify, você chega com a proposta. Eu, eu vou falar. Como é que vocês têm que repetir? Caso você não é do tipo de pessoa que gosta, quais são comentários válidos para você abordar? Eu acho que a construção de personagem poderia ser melhor. Ou eu acho que não deveria existir construção de personagem, mas a construção de personagem, é apenas focada mesmo no gore. Eu não gosto do misticismo na história de Terrify. Para mim, é bobo. Eu não gosto dos efeitos. Para mim, eles não são realistas e me parece muito teatral. Me parece uma produção muito escolar. Gente, eu não concordo com nenhum desses pontos, tá? Mas são, seriam comentários válidos. Seriam comentários válidos. Mas a maioria das pessoas só chega a falar que não gosta, que é ruim, que é o pior filme do ano, porque tem tesão. Vou usar. Não sei se essa palavra é boicotada pelo YouTube. Mas as pessoas têm fetiche em falar mal de Terrify. Vocês lembram, muitos anos atrás, quando lançou A Bruxa de Blé, que muitas pessoas falaram A Bruxa de Blé é o filme mais assustador de todos os tempos. Stephen King mijou na cama por causa da Bruxa de Blé, né? Teve todo esse hype com A Bruxa de Blé e muitas pessoas... Ai, nossa, eu assisti A Bruxa de Blé, eu achei um saco. Eu dormi. Ai, não sei o quê. Eu, se vocês quiserem saber a minha opinião, eu não gosto da Bruxa de Blé. Eu não gosto de foto e footage. Mas nem por isso eu vou ficar atacando quem tem medo da Bruxa de Blé. Tem pessoas que morrem de medo daquele filme. Não sei se vocês vão lembrar também. Espíritos, que também é um terror paranormal, assim. Não sei, porque faz tantos anos que eu assisti A Bruxa de Blé, que eu nem sequer me lembro. Eu tenho mais fresco na minha memória o filme Espíritos do que A Bruxa de Blé. Mas muitas pessoas têm pavor de Espíritos até hoje. Um filme, já que mexia muito com a minha cabeça quando eu era adolescente, foi O Chamado. Eu tinha muito medo da Samara. Pra mim, faz todo sentido do mundo. A Samara, pra mim, ela era muito horripilante. Pra mim, o efeito dela saindo da TV era uma coisa meio 3D. E eu estava assistindo a TV, uma personagem saindo da TV. Então, aquilo pra mim era muito realista. E eu tinha pavor. Aí, as pessoas... Mas era muito fácil eu pegar, eu me cagando de medo da Samara, falar pros meus amiguinhos. Eu nem tenho medo, não. Eu nem chorei. Eu nem chorei. Eu tô rindo. Pra mim, quem fala mal de Terrify com essas palavras, tipo, nossa, porque muita gente fala, nossa, porque Terrify é terrível, é muito brutal, é muito violento. Aí, essas pessoas, pra contradizer, pra contrariar, essas pessoas que falam que Terrify é violento, é brutal, é grotêstico. Elas vêm e falam, nossa, nem é violento de verdade. Uma vez eu assisti uma vaca sendo morta, atropelada por um caminhão e sete patos. Pra mim, quem me dá da mina é violento, não. Lá perto da minha favela é pior. Ai, gente, vai procurar sábado pra se coçar, sabe? Pelo amor de Deus. Cansa, cansa a minha beleza. E você não brilha, gente. Porque Terrify brilha. Arte de The Clown. É o do Balapá, que ele é uma mistura de Freddy Krueger com Mr. Bean. Ele é extremamente icônico. É icônico e não vai ser você, sabe? Pedrinho meia, meia, meia. Que, ai, eu nem fiquei com medo, não. Eu fiquei rindo. Quando eles decepavam o braço dela, eu ria. Você quer pagar de psicopata, gatinho? Não entendo. Pessoas que... Porque pra mim... Eu não sei qual que é a vibe. Não entendo qual que é a vibe. Sinceramente, dessas pessoas. Elas falaram que elas são mais violentas do que aquilo. Que elas já estão acostumadas com a brutalidade mesmo. Eu... Me impacta. As cenas góricas do Terrify, não. Inclusive, ontem eu assisti um vídeo de uma youtuber gringa. O vídeo tem uma hora e 36. Dei alguma puladinha em algumas partes, né? O nome do vídeo é Terrify, é mal compreendido ou simplesmente terrível. Que ela tá comentando também que ele tá com uma nota 6.1 no IMDB. O que que acontece? Por que esse 6.1? Enquanto tem muita gente dando lá 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Mas tem muito recalcado que vai lá e dá 1. Me explica como que a gente pode entrar em consenso de um filme onde tanta gente dá 10 e tantas pessoas dão 1. Se a gente fosse pensar num ponto crítico em comum, né? Um filme mediano ali, algumas pessoas vão dar 5, algumas vão dar 6,5, algumas vão dar 7, outras vão dar 7,5. Mas existe uma média, assim, um percentual mais ou menos em comum entre todos. Algum vai dar uma nota maior porque simplesmente tem uma régua mais baixa, então vai dar uma régua maior. E assim se funciona o sistema de ranking. Como é que um filme pode dar tanto 10 e ao mesmo tempo dar tanta nota 1? Se vocês forem ver as críticas de Terrify, é muita gente dando notas altíssimas. E muitas pessoas também, em contraponto, dando notas 1, 1, 2, 3. Então aí você fica... é hate, é hate, é hate, é hate. É um prazer pra essas pessoas falarem mal do Terrify. É um prazer. Elas fazem elas se sentirem bem, fazem elas pessoas melhores, mais curtas, não sei. Já que estamos indo tão fundo nessa discussão, permita-me, permita-me aqui, ó. As pessoas que falam mal de Terrify. Pra mim, o cinema americano não passa de um monte de lobos, caça-níquel, que só estão simplesmente interessados em lucrar, lucrar, lucrar. Mas eles não conseguem criar uma experiência cinematográfica como o cinema francês de Jean-Paul Goutelet consegue no filme La Nuit de la Ménage. Oh, isso que é cinema. Isso que é uma obra experimental acima de seu tempo. Banda de gente chata. Banda de gente chata. Interpretações diferentes pra pessoas diferentes. Eu posso olhar uma obra e aquilo me tocar de uma maneira tão profunda que eu lembro de uma época da minha vida que aquilo vai me marcar profundamente. Enquanto outra pessoa vai passar batido. É aquilo que todo mundo fala, né? A arte é muito sobre você. É muito mais sobre você do que sobre o artista. Mas agora, gente, pra querer pagar de gostoso, de cult, sabe? De inteligentinho, em cima do trabalho dos outros que tá lá se dedicando, se matando pra produzir, sabe? O seu sonho, sabe? Ah, pelo amor de Deus, cara, vocês assistem todo filme pirata. Não paga um... A maioria das pessoas... Eu quero morrer agora! Se as pessoas que falaram mal de Terrify, elas pagaram pra assistir o ingresso. Eu não vou falar de streaming porque não tem... Mas essas pessoas tudo na pirataria, sabe? Ah, vai me lascar, por favor. Vai, 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 vai. Bem, é isso, gente. Perdão aqui, sabe? Se eu me estressei um pouco em alguns momentos. Beijo, tchau. 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 Tchau.